A partir de hoje, começa uma nova fase aqui para o meu canal e também para a minha vida. Eu vou sair de onde eu gravo normalmente, que é o estúdio que eu fiz aqui em casa, que na verdade é o escritório do meu pai, estou usando por mais de dois anos. E já fiz diversos vídeos aqui, desde o primeiro garimpo da OLX, até montagem de PC, análise de smartphone e também sobre drones. Chegou a hora de mudar e investir um pouco mais na qualidade para melhorar o canal. Antes eu estava pensando em reformar aqui mesmo esse cômodo, porém ele já é todo montado, pensado em ser um escritório, não é um quarto muito grande e assim eu pensei em ir para um lugar dedicado para gravar. Comecei a minha busca então para uma sala comercial. Queria algo que não fosse muito longe daqui de casa, para eu poder ir a pé de bicicleta, às vezes de patinete e também que não fosse muito caro. Depois de dias procurando, eu finalmente achei uma que eu gostei, tinha um tamanho legal, não era muito longe e principalmente cabia no meu orçamento. Depois de fechar com o proprietário a questão do aluguel, ele inclusive me deu um prazo maior para eu poder construir lá, eu já chamei o pessoal da Uma Arquitetura, a Camila e a Amanda, para fazerem o projeto. Se vocês não lembram, foram elas que fizeram o projeto da minha sala de cinema aqui em casa. Eu vou deixar o link na descrição, ficou muito legal e elas são muito atenciosas. Quando elas chegaram, elas já começaram a tirar medidas da sala e desenhar, fazer um esboço da planta da sala para pensar em um projeto. Eu falei como eu queria, falei que precisaria de uma área para gravar, uma área para editar e também uma área para descansar e elas sugeriram algumas coisas, me fizeram repensar em outras e já começaram a pensar no projeto. Em poucos dias a Camila já me ligou e marcamos uma reunião para elas me mostrarem o projeto, a primeira versão do projeto. E eu já fiquei impressionado como elas fizeram tanta coisa em uma sala que não era muito grande. Está aí porque devíamos chamar os profissionais. Sugeri pequenas mudanças e na mesma semana começamos as obras. Com o mesmo eletricista que inclusive fez o projeto lá em casa. O Bruno, super de confiança e ótimo de serviço. Ele começou a quebrar o drywall para colocar os novos pontos de tomada, novos pontos de luz, novos interruptores e tudo o que precisava. O Bruno fez igualzinho o projeto, usando treina, laser para não ter erro, para ficar na medida certinha que o pessoal da ONU Arquitetura passou e graças a Deus tudo deu certo. Como o barulho lá só poderia fazer ou no final do expediente ou no final de semana, praticamente durante a semana mesmo não tinha obra lá. Nesse meio tempo, o Arthur da Marei foi fazer o levantamento para os móveis, que foram todos móveis planejados para poder aproveitar bastante o espaço da sala, que não é muito grande. Depois do levantamento, demorou alguns dias para pedir as peças, para começar a produção e confeccionar os móveis. Nesse meio tempo, a elétrica foi finalizada e estava na hora de começar a pintura. A Camila chegou lá na sala para a gente terminar de decidir qual cor que vamos usar nas paredes, são cores diferentes. E logo, o Luciano, também indicação das meninas, começou a executar tudo lá. Profissional muito atencioso, bom de serviço, isolou tudo o que precisava e teve muito cuidado para começar a trabalhar. Nesse meio tempo, a produção começou na Marei. As madeiras foram para a CNC e tudo já estava sendo cortado. Depois foi feita uma pré-montagem dos armários lá dentro da Marei, para levantar algumas pequenas modificações que precisava. E o pessoal da Marei é simplesmente sensacional, já fiz outros móveis com eles e adorei. E assim, no dia combinado, eles já estavam instalando os móveis na sala. Também com muito cuidado para não atrapalhar nada, dar tudo certinho. E terminaram no dia. E de fato, já está tudo pronto, tudo montado. Agora é só levar tudo para lá. E eu vou mostrar para vocês. Vambora! Primeiro passo, então, foi levar tudo o que eu usava no meu estúdio antigo para o novo. E colocar as coisas para formar o cenário. Meus produtos, a caixa do Indoor XP que eu gosto bastante, que inclusive tem o Indoor XP original ali dentro. A caixa dos iPods, que tem alguns iPods que eu ainda quero fazer vídeo. A caixa dos iPhones, para formar o cenário do estúdio. Ligamos também o computador, que é o Hackintosh de edição que meu primo vai usar. E para finalizar essa primeira parte essencial para eu trabalhar, montamos a mesa da Genio Desk. É uma mesa motorizada que você pode regular a altura dela. Não é muito complicada de montar. Eu e meu primo montamos até rapidinho. Se você tiver algum amigo para ajudar, fica mais fácil. Porque os pés dela e a mesa em si é um pouco pesada. Mas é basicamente apertar alguns parafusos, posicionar tudo certinho. E em pouco tempo, ela está montada. E depois de mais de dois meses de muita obra e planejamento, eu sou o Gabriel de Pinho e esse aqui é meu novo estúdio. Ainda tem muita coisa para fazer. Falta colocar quadros decorativos, que inclusive eu estou olhando com o pessoal da Interlakes, que fazem quadros de cena automotiva e tudo mais. Eu tenho eles no meu quarto e gosto muito. Falta colocar um tapete para tentar diminuir um pouco o eco. A televisão para ver um filme, descansar. Mas o principal já tem para poder começar a produzir. Ficou muito legal que o pessoal da Uma Arquitetura, a Camila e a Amanda, conseguiram fazer tudo o que eu queria em um espaço pequeno. A gente tem praticamente três espaços aqui nesse estúdio. O principal, que é a mesa da Genios Desk, onde eu vou usar para gravar a maioria dos reviews. As bancadas com os computadores para editar, que está funcionando como cenário também. E atrás de mim temos um sofá, que para um vídeo sobre videogames ou review de televisão, eu vou usar bastante. Por isso, inclusive, a Camila e a Amanda sugeriram fazer essa pintura caindo atrás do sofá para diferenciar um pouco esse ambiente do resto da sala. E, sinceramente, eu achei que ficou muito bacana. Gostei muito dos móveis também. Foi tudo planejado para eu guardar as bagunças dos equipamentos, as câmeras, os milhares de fios que eu tenho, produtos para reviews. E arrastando a portinha, ainda temos um micro-ondas, um lugar para fazer um cafezinho, embaixo um frigobar para guardar algumas coisas, para comer depois, colocar água para gelar. Ultimamente eu coloquei a só água no frigobar mesmo, ainda mais chega sexta-feira e dá muita vontade de tomar água. Então, assim, ficou tudo bem legal. E aqui no meio da sala, atrás de mim, temos o que eu acho o móvel principal e, na minha opinião, o mais bonito. Sim, ainda está faltando a televisão, vai ter uma soundbar, eu vou colocar alguns videogames meus, Nintendo 64, Super Nintendo e tudo mais. Vai ser um lugar que eu vou usar muito, como eu falei, para jogar, às vezes para gravar alguma coisa e, quem sabe, fazer lives. Embaixo temos uma porta de correr, espaço para colocar os aparelhos, guardar algumas coisas, o roteador da internet que eu deixo ali. E ficou muito bacana que temos uma combinação de MDF com serralheria, que dá um contraste bem bonito, na minha opinião, a questão do aço e a madeira. E depois, se eu colocar mais produtos, coisas para pular mais as estantes, vai ficar bem melhor ainda. E do lado da bancada, temos esse espaço muito legal que dá para colocar os produtos, vários nichos que eu coloco, algumas coisas que eu gosto bastante, a caixa do Playstation 4, edição do Metal Gear, que eu sou fã desse jogo, caixa de placas de vídeo, para fazer o fundo dos vídeos e também fazer um pouco o cenário aqui no estúdio. Eu ainda vou dar uma organizada nos fios, melhorar aqui a área de edição, com umas cadeiras gamer da PCS que eu já estou olhando, melhorar ainda mais a questão da automação do estúdio. Hoje apenas as luzes estão automatizadas com interruptores da Sonoff, que controla tudo pela Alexa, mas pretendo colocar uns LEDs na bancada, às vezes atrás das estantes, alguns sensores de presença e, é claro, alguma câmera de segurança. Mas devagar a gente vai colocando as coisinhas aqui no estúdio. Eu agradeço muito a todos que seguem o canal desde o início, são inscritos, trocam ideia comigo aqui nos comentários, também lá no Instagram, que assim, se não fossem vocês, nada disso seria possível. Como eu falei, ainda tem muita coisa para melhorar e eu vou passando feedback para vocês, sempre que for colocando alguma coisinha nova aqui. Agora é produzir muito mais. Vocês podem esperar vídeos de garimpos do LX, vídeos de Mac usado, de iMac usado, de notebooks custo-benefício, análise de notebooks, análise de TV e, é claro, muita pasta térmica para trocar ainda. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí quem estava ansioso e me perguntando lá no Instagram e dando energia positiva para isso tudo ficar pronto. Ao pessoal dar uma arquitetura que quem quiser fazer algum projeto com eles, eu vou deixar o contato na descrição, um link direto que vai para o WhatsApp, tá bom? E se você for de BH, elas podem ir pessoalmente fazer o levantamento e tudo mais. mas mesmo se você não for, manda um WhatsApp para elas porque elas são incríveis. Olha o projeto que elas fizeram aqui para mim, então ficou simplesmente sensacional. Também vou deixar o contato do Luciano, o pintor do Bruno Eletricista, que eles são super de confiança, excelentes profissionais. Obrigado o pessoal da Mare que deixou eu ir lá gravar esse processo de cortar os móveis, de fazer toda essa parte da marcenaria e ficou bacana no vídeo, né? Eles também cumpriram o prazo certinho. Eu vou deixar todo o contato que vocês precisarem aí na descrição, toda a informação de questão de prazo e tudo mais vai estar na descrição. Pessoal, é simplesmente sensacional. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima.